Será que faz a junção na frente? Arthur Costa vai fazer a junção na frente, traz com todo o capricho o Leandro, já vai pegando o vácuo, tem que tracionar forte, agora é a hora da verdade, agora é a hora da decisão, quem quiser vencer tem que partir pra cima agora, últimos metros de corrida, menos de 500 metros pra fechar, passando em frente a estátua de Ayrton Senna, olha o Murilo por fora, pra tentar botar, pra fazer outra passagem por fora, vem Arthur Costa.